Fala pessoal, Marcos de novo, bora de vídeo. Aqui ela fala mais devagar, tá mais fácil de entender, mas eu vou botar aqui de novo. Ela fala, I was too weak to give in. Vou escrever aqui. I was too. Tem que tomar cuidado quando é too e too. Too é quase a mesma coisa, só que assim, too é tipo happy birthday to you. E esse too é um pouquinho maior, um pouquinho mais entendido. Too, isso é muito. Então, I was too weak to, ó, I was too weak to. É quase igual, na pronúncia fica quase igual. I was too weak to give in. Então, vamos lá. I was too weak to give in. Presente, I am. Eu sou ou eu estou? É o presente. I am. Eu sou, eu estou. O passado é I was. Já falei isso também, fiz tabelinha, expliquei. I was. Então, o passado. Eu era ou eu estava? Too é muito. Weak é fraco. Então, eu estava muito ou tão, pode ser também, tá? Eu estava muito fraco. Para... Aqui é um phrasal verb. Essas duas palavras juntas, elas têm o significado de desistir. Give up ou give in. Give up, give in é desistir. Então, ela diz o seguinte aqui. Eu estava muito fraca para desistir. Eu estava muito ou tão... Muito fraca para desistir. I was too weak to give in. And... E aí, continua. Too strong to lose. Too strong to lose. Estava muito fraca para desistir. Aí, é que ela fala aqui. Too... Strong to lose. Preto. I was too weak to give in. Too strong to lose. Aqui é tão também. Strong é forte. Too strong to lose. Tão forte. Para perder. A tradução dessa música é... É da hora, eu curto. Estava muito fraca para desistir. Olha só, ele faz uma inversão, né? E tão forte para perder. Lembra o Street Fighter? Quando o lutador perde, ele falava assim... You lose. Referência dos anos 90. I was too weak to give in. Too strong to lose. Vamos de novo. Vamos. Tem mais. Agora eu vou acelerar um pouco para a gente acabar. My heart is under arrest again. Aqui ela fala... My heart is under arrest again. My heart is under arrest again. Preto. My heart is under arrest again. My heart é o meu coração. Is, ser ou está. Então, está. Under arrest. Arrest é preso. Tipo, a polícia prendeu o cara. The police officer arrested the man. Então, arrest é preso. Novamente. De novo. De novo. De novo. Under é sob. Under. Embaixo, sob. Então, meu coração está preso novamente. My heart is under arrest again. But I break loose. But I break loose. But I break loose. But I break loose. Esse, but I break loose. But I must. Mas, eu. Break loose. Seria, tipo, eu solto meu coração. Meu coração está preso de novo. Mas eu solto. My heart is under arrest again. But I break loose. My heart is giving me life or death. Essa. Aqui ela fala. My head is giving me life or death. My heart is giving me life or death. Sempre é bom ouvir e escrever. Esse é o lance do vídeo ou do audio technique. Porque aí vocês pegam e conseguem entender o que a pessoa está falando. Pega o sotaque, pega o trejeito, enfim. Eu faço esse vídeo technique com o inglês americano. Faço com o inglês britânico, inglês irlandês. Inglês australiano, sul-africano. Tipo, cada semana eu vou mudando a parada. Então, aqui ela fala. My heart is giving me life or death. Deixa eu botar preto aqui. Porque eu tenho toque, né? Aí, na tradução, é o seguinte. My é minha ou meu. Head é cabeça. Vermelho. Aqui eu tenho um toque. Então, minha cabeça is, é ser ou estar. Está giving me, dando-me. Eu vou fazer... Eu tento fazer exatamente o mais próximo possível do inglês, né? Para na tradução, vocês não ficam... Ah, mas por que essa palavra veio para frente e essa para trás? Então, eu tento fazer mais próximo. Mesmo que fique meio estranho. Mas eu prefiro assim. Minha cabeça está dando-me, né? Giving me, dando-me. Life é vida. Or é ou. Death é morte. Então, minha cabeça está dando-me vida ou morte. Esse vídeo aqui já está com sete minutos e meio. Eu vou pausar e eu continuo no próximo, tá bom? Vejo vocês lá. Um abraço e até.